Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar de zonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com Valéria Barcelos Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar de zonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora Que fiquei assim Por desfrutar da liberdade De viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa Que você detesta Então para de meter o bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o bedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Não me importa Se sou controversa Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar de zonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora Que fiquei assim Por desfrutar da liberdade De viver pra mim E só depois pra você E se meu jeito te incomoda E digo aqui, boa hora Me agrada ser essa pessoa Que você adora Então para de meter o bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o bedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Onde não me importa Se sou controversa Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho Onde não te interessa Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho Eu sei que vocês estão louquinhos pra cantar Para de meter o bedelho Essa é a sua vez de dizer Aproveita, vai! Para de meter o bedelho 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 Onde não te interessa Para de meter o bedelho Eu disse para Para de meter o bedelho Melhor parar Para de meter o bedelho Onde não te interessa Valéria Barcelos Por favor, a mais controvérsia das controvérsias A mais controvérsia das controvérsias